E aproveitando aí também, já passando aqui um breve resumo das ocorrências da área do 32º Batalhão da Polícia Militar e também as ocorrências registradas no plantão policial de Assis. A ocorrência de destaque também é para uma apreensão de drogas em uma residência na rua Castro Alves, aqui na Vila Fiúza, em Assis. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que na casa de uma mulher de 18 anos de idade estaria ocorrendo tráfico de drogas. Quando os policiais militares lá estavam, não encontraram ninguém, mas perceberam um veículo Volkswagen Gol chegando. E dentro deste carro, a moradora da casa, a moça de 18 anos de idade, na companhia de uma esteticista de 23 anos de idade e um rapaz de 26 anos de idade. Segundo informações, os policiais militares pediram autorização para entrar na casa, o que foi comprovado através de filmagens. Os policiais filmaram pedindo autorização para entrar na casa. Lá entrando, os policiais, a princípio, antes de entrarem na residência, no carro não encontraram nenhum vestígio de drogas. Mas na casa, os policiais encontraram várias porções de maconha e também uma balança de precisão. As partes envolvidas foram encaminhadas ao plantão da Polícia Civil. No plantão policial, a moça, a moradora da casa, disse que não autorizou a entrada dos policiais. Mas na contraprova, os policiais mostraram, através de filmagem, ela autorizando a entrada da equipe. Os policiais adotaram esta medida após alguns ocorridos, sendo que a pessoa autorizava a entrada dos policiais e chegava na delegacia dizendo que a entrada não havia sido autorizada. E até houve já sentença em trânsito julgado com mérito da questão ao cidadão, que acabou recorrendo ao Tribunal de Justiça, mesmo com drogas dentro de casa, dentro da geladeira, acabou sendo absolvido. Então, diante disto, os policiais agora adotaram esta prática de filmar a autorização do morador da casa no caso de flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Pois bem, voltando aqui ao assunto, as pessoas envolvidas no caso não souberam explicar a procedência da droga toda e foi feito boletim de ocorrência de tráfico de drogas, mas as partes foram liberadas e foram aqui qualificadas no boletim de ocorrência como investigadas, mas as drogas aí todas apreendidas. No total, os policiais apreenderam 31 porções de maconha, uma balança de precisão e três aparelhos de telefone celular, sendo um dos aparelhos pertencentes à moradora da casa de 18 anos de idade e os outros dois à moça de 23 anos de idade, que também estava aí na companhia do trio que foi abordado pela Polícia Militar. E um outro tráfico de drogas, este sim já resultou em prisão, foi aqui na estrada Água da Pinga, na noite de ontem, o acusado, um homem de 25 anos de idade. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que um homem estaria em uma motocicleta, uma Honda CBX300R e fazia entregas de drogas através do aplicativo Disque Entrega. Os policiais então ficaram próximos a esta estrada abordando o homem. Quando ele se aproximou, os policiais deram sinal de parada, ele desobedeceu e empreendeu fuga, mas logo acabou sendo detido pela viatura da Polícia Militar. Com ele, os policiais não encontraram dinheiro, mas encontraram uma balança de precisão, dois tabletes de maconha e 300, totalizando em 345 gramas da droga, e mais 38 porções fracionadas, que após pesagem, totalizando em 91 gramas do entorpecente. O homem foi conduzido aqui ao plantão policial, feito o boletim de ocorrência de tráfico de drogas, a motocicleta apreendida, assim como também as porções de maconha. O homem foi levado para a cadeia pública de Lutécia, onde agora permanece à disposição da Justiça. Quanto aos demais destaques, tivemos ainda uma captura de procurado pela rua Geraldo Brizola, a indiciada, uma mulher de 22 anos de idade, havia contra ela um mandado de prisão pelo crime de tráfico de drogas, expedido pela segunda vara criminal de Assis, e ela foi levada para a cadeia feminina de Gracena, lá na região de Presidente Prudente, onde está à disposição da Justiça. Portanto, foram estes os principais destaques que movimentaram o plantão policial de Assis e região nas últimas 24 horas.